Música Banhada por rios, cercada de vales Seu clima é menos, seu povo feliz É assim a cidade de Moreira Salles Que São João Batista protege bendiz Cidade menina de tão pouca idade Que surge no mapa deste Paraná É mais uma estrela, mais uma cidade E o grande futuro no certo terá Banhada por rios, cercada de vales Seu clima é menos, seu povo feliz